E isso aqui, pai? Isso eu já fiz! Fez nada? É claro que fiz! Fiz semana passada! Pai, você precisa de uma agenda pra não perder nenhum compromisso! Mas é claro que eu tenho uma agenda! Uma agenda linda! E cadê? É, perdi! Ah, vamos fazer uma lista com tudo que você tem que fazer! Ah, então vamos lá! Começando pelos meus 10 reais! 10 reais? 10 reais? Que 10 reais? Os 10 reais que você está me devendo! Eu? Sim! Sim! Eu? Você mesmo! Lembra que você me chamou pra tomar o sorvete? É verdade! Sim! Estava uma gostosura! Só de lembrar, deu água na boca! Sim! Você me chamou pra tomar um sorvetinho? Sim! Mas quem pagou foi eu porque você esqueceu a carteira em casa! Hum? Eu não me lembro disso, não! Ah, novidade! E eu sempre cumpro o que eu prometo! A não ser que você esqueça! Isso, isso, né? Não! Não! E pra provar que eu sempre cumpro o que eu prometo, eu vou levar você pra tomar mais um sorvetinho! E pode deixar que dessa vez eu pago! Malu, vai embora! Então quer dizer que dessa vez você paga, né? É claro que sou eu que pago! E cadê a sua carteira? A minha carteira? Ela tá aqui, ó! Ela, ela... Peraí! Não, ela não tá aqui! Calma! Tá aqui! Então tá... Ela não tá aí, né? E você não lembra onde colocou, né? E eu que vou pagar, né? Agora que está tudo explicado, vamos tomar o nosso sorvetinho! Pai, nós vamos fazer uma lista com tudo que você prometeu e não cumpriu! E... e sorvetinho? Não? Não! Só depois que fizer a lista! Prometer as coisas e não cumprir é muito feio! Tá bom! Então vamos lá! Onde nós vamos anotar? Deixa eu ver! Peraí, Pau! Dá licença! Deixa eu procurar! Agora sim! É só anotar no papel! Malu, o que é que você fez? Pai, tinha um monte de bobeira ali! Eu tô arrumando espaço pra gente anotar a nossa lista! Bobeira? Sim! Bo... Bo... Bobeira? Malu, isso daí era uma fórmula muito, mas muito, mas muito importante! Era uma fórmula de super combustível? Não! Era uma fórmula de uma máquina do tempo? Não! Era uma fórmula de deixar as pessoas invisíveis? Não! Então o que era? Era a receita secreta do bolo de chocolate do vovô! Pai, é só ligar pro vovô e pedir a receita de novo! Não dá mais pra ligar pro vovô! Não mais! Não? É que eu perdi o meu telefone e celular, Malu! Liga pra ele pra ver se ele tá por aqui! Que susto, pai! Depois eu ligo pro vovô! Vamos fazer a lista! Tá bom, então vamos! Começando pelos meus 15 reais! 15? 15? Não eram 10? E os juros? Então tá, né? E o ovo de dragão? É o ovo de dragão? Sim! Eu acho que ele está aqui em algum lugar! Pera aí! Achei! Malu, toma cuidado! Assim você pode quebrar o ovo de dragão! Pai, cadê o meu dragãozinho? Você prometeu chocar esse ovo! O quê? O quê? Malu, tá me achando com cara de galinha? Ovos de dragão, capira! Eles se chocam sozinhos! Só que levam um tempão! E esse aqui deu um trabalhão pra pegar! O pobrezinho tava sozinho na floresta! Ainda bem que salvamos ele! Senão ele ia virar comida de monstro! É verdade! Os ovos de dragão ou são vermelhos ou são amarelos! Os vermelhos são dos dragões malvados! E os amarelos são dos dragões bonzinhos! Eu nunca vi um desse jeito! E esse aqui está quase chocando! Escuta só! Eu estou até com medo do que vai sair daqui de dentro, hein? Tá tão pesado que parece até que são dois! Deixa eu colocar isso lá! Cuidado! Ovo de dragão! E não podemos esquecer de capturar os blaigs! Mas, 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 mas capturar os blaigs? Eu capturei! É mesmo? Claro, Malu! Pode colocar aí quantos blaigs a gente já capturou! Hum, contando com o blaig que destruiu o laboratório do guardião! Não! Abre o cofre, Malu! Abre o cofre! Abre o cofre! Abre! Abre ele! Vai! 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 Pula! 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 Menos! Pronto! 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 Já recebi! Deixa eu pegar esse dadadinho! Pena que vocês só capturaram um, hein? Pula! 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 Sim! Pode contar com esse! Hum, e contando com o blaig que te deu uma surra? Que me deu uma surra? Pega ele, pai! Pega ele, pai! Ele é muito rápido! Pega ele! 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 Ele tá muito rápido! Segura! Segura! Agora sim! Chega! Pega ele! Pega ele! É! Pega! Pode contar com esse também, mas quem bateu foi eu! Eu bati com o meu nariz na mãozinha dele também! E contando com o Black que fez uma trollagem? Aquele que pintou o nosso rosto? Isso! Pode contar com esse também! Nenhum! Nenhum? Nenhum! Não pegamos nenhum? Não, então... Capturar o Black! Ai, capturar o Black! Ei, camisão difícil! É muita coisa! E você tem que calibrar as bolinhas de portais! As bolinhas de portais? Sim! O que é que tem de errado com as bolinhas de portais? São a minha maior invenção! Como pode um equipamento tão poderoso? Você não saber nem pra onde ele vai te levar! O quê? Vamos usar as bolinhas de portais pra pegar coisas de outras dimensões! Sim, então... Aí vai ficar muito mais interessante! Malu, agora vai! O que será que vem? Pirando o mundo! Vamos pro lado de cá! Aqui, Rex! Vem, garoto! Aqui, Rex! Aqui, Rex! Cadê? O que é isso? Um moço? Sem contar as bolinhas encolhedoras! As bolinhas encolhedoras? E o que é que tem as bolinhas encolhedoras, Malu? O carro da mamãe nunca mais voltou ao normal! O carro da mamãe? Sim! Fala baixo! Coloca na lista! Esse é prioridade! O carro da mamãe... Sim! Pai! O que foi? Você também prometeu que ia ajudar o Capitão Brócolis com o Major Hambúrguer! Olha, Malu, mas você promete coisa demais, hein? Aquilo lá é uma guerra! Mas você prometeu! Malu, eu não gosto de me meter em briga dos outros! Mas se eu prometi, coloca na lista! Olha só! Aquilo lá é uma confusão! E ele é um brócolis! Como é que alguém tão sem sal como você quer ganhar essa guerra? Excesso de sal faz mal à saúde! E você acha que eu ligo? Essa guerra acaba hoje! Lanches, atacar! Companheiros, avante! Ah, e não se esqueça dos bebês! Ih, os bebês? Mas eles são levados demais! Você prometeu que ia cuidar deles! Dar papinha, trocar a fralda e botar eles pra arrotar! Tô frito! Você prometeu! Põe na lista! Ih, tá bom, tá bom, tá bom! Chega! A lista já está completa! Pai, você prometeu que ia fazer amizade com o cofre dimensional! O meu cofre dimensional? Eu sei! Calha logo por mim! É mesmo! Cofre, eu preciso de algo muito assustador! Que dê muito medo! Definitivamente esse cofre não gosta de mim! Eu não sei por que eu ainda tenho esse cofre! Pensando desse jeito? Coloca na lista! Volta como prioridade! Esse cofre não gosta muito de mim! Pronto! Malu, eu tenho a impressão que está faltando alguma coisa nessa lista! Alguma coisa? O que será? Ah, já sei! Não, não! Não? Não! Isso aí eu fiz na semana passada! Ah, então eu já sei! Não! Não, não, não! Isso eu fiz ontem! Tá! Já sei, pai! Então é isso! É isso aí! Isso! Isso! Só pode ser isso! Vai lá, Malu, coloca aí o que era mesmo! Meus 20 reais! Hã? 20? Sim! Mas não eram 15! Juros, pai! Juros! Ai, não era isso, Malu! Mas se eu não me lembro, é que com certeza não era nada importante! Rony da Dimensão 519A! Por acaso, você já atualizou o sistema de segurança da prisão dimensional como tinha me prometido semana passada? Olha, fica tranquilo! Chega para o quadro! Tá no topo da minha lista! Mas tem certeza que isso é muito importante? Porque eu tô botando no topo da lista, hein! Agora não mais! Bem, menos uma coisa na minha lista! Nossa, que barulheira é essa? É verdade? Seus tons atrapalhados! Isso é uma sirene de alerta! Houve uma fuga na prisão dimensional! Nossa, eles deveriam atualizar esse sistema de segurança, hein? É! Igual urgência! Isso é tudo culpa sua! Doze presos fugiram da prisão dimensional! E um deles... É um vilão nível ômega! É um cabaleão! Ele muda de forma! E jurou que iria pegar as bolinhas de portais para dominar todas as dimensões! Essa não! E agora vocês vão ter que capturar cada um deles! O quê? Que legal! Essas aventuras vão ser ao máximo! Eu vou derrotar eles! Agora é com vocês! Tratem de capturar esses bandidos! E depois eu vou mandar a lista atualizada! Com todos os nomes dos fugitivos! Senhor! Sim, senhor, senhor! Pode deixar comigo! Eu vou capturar todos eles! Eu prometo! E foi embora e nem se despediu! Pai, promete mais nada não! Já basta os meus... Trinta reais! E você vai prometer de novo! Calma, Malu! Se a gente fizer tudo certo, vai dar tudo certo! A não ser que dê tudo errado, né? Já vi tudo! Pronto! E agora que já acabou a lista, vamos tomar o nosso sorvete! E pode deixar que eu pago! E não esquece dos meus cinquenta reais, hein, pai! Eu vou querer um sorvete de morango! Então é aqui que as bolinhas de portais estão! Esse Rony não perde por esperar! Ha, ha, ha! Tchau, tchau.